Então quem acha que por norma, normalmente, perde muitas coisas, quem é que acha que esta máquina dava jeito? Quem é que gostava de ter esta máquina para encontrar coisas? Quem é que costuma perder coisas e achar que dava jeito? Nesta fase da votação, elas vão estar a assistir, vão estar muito concentradas também, para saber o que é que vai acontecer a seguir. E depois são elas que nos vão dar uma ajuda. O material é que acha que tem de ser a vossa máquina? Isso é uma coisa lenta, se calhar. Eu acho que é muito importante. Uma coisa... Vou te dar uma coisa, parece que fosse uma máquina que quando encontrasse o objeto, fizesse uma luzinha ou ouv fosse um batirito. O LED é uma luz ou uma lâmpada que não consome tanto como as lâmpadas antigas que nós temos em casa. Por isso, possivelmente, a nossa máquina vai ter uma lâmpada LED, que não consome quase nada, não gasta energia, não gasta quase nem nenhum, não gasta nada. Passa-se um jogo em que o robô começa um percurso aqui e vai ser quase como um quiz. Passa-se uma bolita, fica aberto, é do lado. E aí, você escreveu já, que é um prazer que você quer que você se inscreva? Oi, oi. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto